O presidente Jair Bolsonaro participa nesta sexta-feira da inauguração da ponte do Abunã sobre o Rio Madeira. A obra liga os estados de Rondônia e Acre pela BR-364 e é importante para o escoamento de produção das regiões Norte e Centro-Oeste. O empreendimento é estratégico para a integração nacional, pois vai conectar o Acre ao sistema rodoviário brasileiro. Foram mais de seis anos de trabalho até a conclusão da gigantesca estrutura de concreto e aço de mais de um quilômetro e meio de comprimento. A conclusão da ponte foi anunciada pelo presidente Bolsonaro como uma das prioridades para a região e sempre esteve na pauta de reuniões com participação dos governos de Rondônia e Acre, que estão integrados pelo desenvolvimento da região. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A CIDADE NO BRASIL